Ao vivo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Rocatom das Ligas de Cardiologia. Meu nome é Ana Paula e eu sou uma das idealizadoras do evento. Então, inicialmente, era para o nosso evento acontecer de forma presencial, porém, com a atual situação em que o país se encontra, foi inviável. Mas nós esperamos que, mesmo assim, vocês gostem muito, porque nós organizamos tudo com muito carinho. Nós vamos abrir o Rocatom com uma palestra sobre um tema muito interessante, que é a inteligência artificial na cardiologia. E para isso, nós convidamos um profissional muito renomado na área, que é o doutor Luciano Frontino de Medeiros. Doutor Luciano, obrigada por aceitar nosso convite. Estamos imensamente felizes em recebê-lo aqui hoje. E antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o extenso currículo dele para vocês. O doutor Luciano, ele é doutor em Engenharia de Gestão do Conhecimento, ele é mestre em Informática. Atualmente, ele é professor permanente do programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional UNINTER. Ele é líder do grupo de pesquisa de simuladores computacionais e robótica educacional. Foi professor visitante da Universidade Politécnica de Madrid. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Inteligência Computacional, Sistemas Inteligentes, Gestão do Conhecimento e Planejamento Estratégico. Ele é pesquisador também da Fundação Wilson Piquet, de Amparo à Educação, Ciência e Tecnologia. Tem muito mais coisas, mas eu vou falar só isso por enquanto. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Luciano. Ok, muito obrigado, Ana Paula. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, fazendo a palestra que deixamos intitulada como a Inteligência Artificial na Cardiologia. E é uma satisfação participar do primeiro Congresso Brasileiro de Novas Tecnologias em Cardiologia. Eu quero parabenizar aí os organizadores, a você, Ana Paula, ao Vinícius Reis, também a todos os outros organizadores aí que estão por trás para fazer esse evento com altíssima qualidade. E eu espero que com a minha palestra eu possa trazer um pouco do que está sendo desenvolvido aí nos últimos anos com relação à inteligência artificial e tentando trazer um pouco para a área da medicina cardiológica, que é uma das áreas onde nós podemos encontrar uma série de trabalhos, uma série de pesquisas sendo desenvolvidas e que tem sido muito interessante como a aplicação que tem sido feita de uma maneira, assim, bastante extensa. Nós temos condições aí de pesquisar nas bases de dados e ver uma série de trabalhos sendo desenvolvidos aí nessa área. Além de outras, né, como está sendo aí de costume a gente encontrar a inteligência artificial realmente se disseminando na comunidade científica de uma maneira bastante significativa e trazendo aí bons resultados com relação a isso, né, considerando a inteligência artificial como uma tecnologia, como uma nova tecnologia, nada melhor, né, do que a gente vir aqui e conversar um pouco a respeito no congresso aí que está se propondo justamente a lidar com as novas tecnologias na cardiologia, né, dentro da área da cardiologia. Então, é isso, né, a nossa organizadora, Ana Paula, já fez aí uma apresentação, eu estou colocando aqui, deixando à disposição esses slides depois, que podem ser aí direcionados, né, de uma forma geral aí para a audiência, onde, inclusive, eu tenho ali a disponibilização de alguns links para poder acessar certos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, tá, e eu coloco aí que uma das minhas obras mais atuais é justamente a de inteligência artificial aplicada. Eu posso dizer que eu já estou trabalhando aí há mais de 20 anos, né, fazendo pesquisas dentro da área de inteligência artificial. de uma maneira geral, é, em várias áreas, de uma forma mais determinante na área de redes neurais artificiais, que hoje, né, ela acaba desembocando nisso que nós estamos aprendendo nessas novas áreas que acabaram surgindo, que é a área de aprendizado de máquina, o machine learning, e também a área de aprendizado profundo, aonde a gente costuma até nem falar em aprendizado profundo, quando nós puxamos o próprio termo em inglês, né, deep learning, que acaba daí sendo mais fácil, né, machine learning, deep learning, é muito melhor, assim, para a gente até explicar algumas coisas, né, que estão aí acontecendo dentro dessa área, né. Uma das minhas, um dos meus primeiros trabalhos foi justamente a reconstrução de imagens de tomografia computadorizada com redes neurais artificiais, ainda em 2013, ele foi aí um, esse artigo que eu estou colocando para vocês, foi um produto a partir do meu mestrado, né, que eu desenvolvi na Universidade Federal do Paraná, na área de informática, e ele já foi um, digamos assim, um trabalho que hoje ele se encaixa muito bem dentro da perspectiva de deep learning, né, o deep learning, nós temos camadas de redes dentro do processo de construção das redes neurais de deep learning, aonde certas camadas, elas já são pré-programadas, né, elas já são, digamos assim, configuradas, parametrizadas de forma a ficarem fixas. Então, nós, na época, nós conseguimos fazer a reconstrução a partir das imagens de projeções de imagens de tomografia e fazendo isso diretamente em uma rede neural, sem necessitar de algum outro algoritmo, o que até foi um trabalho depois interessante, que nós demos continuidade para poder fazer, por exemplo, a construção, a reconstrução de imagens 3D a partir de vários slices que nós pudéssemos fornecer, dando aí bastante produtividade na reconstrução da imagem propriamente dita, né, então, foi um trabalho bem interessante, de vez em quando aparece uma ou outra citação dele de hoje, né, e de certa forma a gente já estava meio sintonizado com essa ideia do deep learning, que acabou vindo um pouquinho depois, ali em 2006, 2007, nós temos aí os primeiros trabalhos de deep learning já aparecendo, né, e a gente pode dizer que já está um pouquinho sintonizado aí com essa ideia. Bom, o que que eu tenho, o que que eu tensiono nessa pequena conversa, nesse pequeno tempo que nós temos aqui para conversar sobre essa área tão vasta, né, eu pretendo falar um pouco aí de conceitos, de definições relacionados à área de inteligência artificial e também fazendo uma ponte com os avanços que nós temos da IA, com relação aí a algumas áreas que têm acontecido, eu também pretendo falar um pouquinho dessa sub-área da inteligência artificial que vem a ser as redes neurais artificiais e falar como ela é um dos ramos bastante prolíficos em termos de produção científica, em termos de pesquisas, e isso é entre várias áreas, nós podemos falar também, né, vou falar um pouco sobre processamento de sinais, na realidade muito pouco, né, só o relacionado aí realmente com a parte de redes neurais artificiais, porque a área de processamento de sinais, ela sempre andou um pouquinho junta com essa área das redes neurais artificiais, e aí, detendo um pouquinho mais a respeito de deep learning, o nosso aprendizado profundo, e a ideia também é elencar algumas pesquisas que estão sendo feitas, né, já de algum tempo, a respeito aí dessa inserção do deep learning na área de cardiologia, né, especificamente, ok? Muito bem. A gente pode dizer que a inteligência artificial, ela não é uma área tão nova, né, a gente pode afirmar que ela já está em uma área com seus 70 anos, né, isso aí na perspectiva científica, digamos, ela acaba por ser uma ciência bastante jovem, mas ela tem, nós podemos dizer que ela tem se notabilizado aí no século XXI, né, porque ela, em função de uma convergência de avanços que tem acontecido, né, dos avanços tecnológicos que nós temos tido aí nos últimos anos, nós hoje conseguimos fazer máquinas inteligentes, construir máquinas inteligentes, dispositivos inteligentes, e a inteligência que antes era algo, né, que era uma primazia do nosso cérebro, da nossa mente, hoje nós já conseguimos fazer abstrações a respeito de certos mecanismos da maneira como eles acontecem, né, dentro da nossa mente, dentro do cérebro, e mesmo até, né, dos seres vivos, e colocamos isso em máquinas, colocamos isso em algoritmos. A gente não se dá conta, mas a quantidade de dispositivos que estão aí impregnados de inteligência artificial à nossa volta são muitos, né, nós não nos damos conta, mas o nosso celular tem muita inteligência artificial colocada lá dentro, no instante em que nós fazemos uma pesquisa para poder saber um determinado endereço, colocando ali no GPS, para poder fazer uma rota, ou na hora em que nós falamos com o celular para dar algum comando, ou algum processamento que é feito internamente, a gente até não se dá conta, porque acabou ficando transparente, né, a inteligência artificial para nós em vários dispositivos. E nós podemos falar que isso também já está impregnado nas tecnologias mais novas dos eletrodomésticos, automação residencial também, que tem acontecido um avanço bastante grande, e quanto mais, então, falar naqueles dispositivos mais técnicos, né, ou dispositivos, ferramentas que são utilizados para também fazer a produção de pesquisa e, de forma geral, até os nossos próprios computadores. Então, muita coisa tem sido transparente, mas nós estamos já utilizando a inteligência artificial de uma forma muito significativa, e a tendência é utilizarmos cada vez mais. Então, nós podemos dizer que a IA, né, a inteligência artificial, ela emerge hoje, né, como uma das áreas onde a gente tem uma quantidade de conquistas muito grandes. Nós podemos dizer que ela está posicionada no ápice do desenvolvimento tecnológico da raça humana, desde quando a raça humana se propôs a fazer os seus primeiros instrumentos ainda nas cavernas, até o que nós temos hoje, porque ela é a expressão da inteligência sendo exteriorizada, sendo colocada para fora do nosso cérebro. E ela torna a nossa qualidade de vida, enquanto sociedade, de uma maneira bastante diferente do que nós tínhamos aí há alguns anos, tá? Então, nós podemos retroceder 10, 20, 30 anos e podemos identificar que, hoje, nós não conseguiríamos viver num patamar de tecnologia desses anos aí passados, de 10, 20 ou 30 anos, porque isso já está impregnado até mesmo na forma como nós desenvolvemos as nossas atividades. Então, de certa forma, nós estamos dependentes da tecnologia, até nós temos alguns alunos, né, que falam, professor, como que nós vemos nos filmes de Hollywood a inteligência artificial daqui a um tempo dominando os seres humanos, chegando num futuro, num futuro onde nós temos aí um futuro pessimista com relação àquilo que a inteligência artificial pode se tornar. Inclusive, grandes cientistas aí falando, como Elon Musk, como Stephen Hawking, o falecido Stephen Hawking, que realmente temiam que a inteligência artificial fosse se desenvolver da tal forma que ela iria, em determinado ponto aí no futuro, subjugar a raça humana. Porém, nós podemos dizer que muita coisa ainda está no campo da ficção científica. E para a gente ver alguma coisa acontecendo nesse sentido, talvez ainda estejamos distantes de algumas coisas que as máquinas ainda precisam alcançar. Mas a evolução que nós temos hoje já permite que muita coisa seja diferente. O que nós podemos dizer é que a inteligência artificial, ela, talvez, né, a gente ainda está em dúvida, de que ela venha subjugar a raça humana. Mas hoje, com certeza, a raça humana ela já não pode mais viver sem o nível tecnológico que ela está. E, de certa forma, então, a gente pode dizer que os seres humanos eles estão escravos da tecnologia. De certa maneira, nós podemos, então, afirmar isso. Que características que nós podemos dizer de uma forma geral, quando nós falamos dos dispositivos de inteligência artificial que tem com relação a outros dispositivos até mais simples. Então, nós podemos afirmar que a inteligência artificial ela tem aí uma forte ligação com a capacidade de resolução de problemas. Nós criamos dispositivos, nós programamos algoritmos para resolver problemas. Então, a resolução de problemas geralmente passa por aquelas tarefas que o ser humano consegue até fazer de uma forma muito natural. Nós, naturalmente, nós classificamos as coisas na nossa realidade, nós categorizamos. E essa capacidade de categorização, de classificação, nós podemos dizer que as máquinas hoje conseguem fazer com um determinado nível de acurácia, com algum nível de precisão, inclusive. Em alguns casos, até melhor que os seres humanos. Porém, elas ainda são bem localizadas. Elas não conseguem trabalhar de uma forma mais abrangente. Sempre que nós falamos a respeito da inteligência artificial, as aplicações, elas são realmente bem específicas. Elas são bem direcionadas para determinada área. Na história da inteligência artificial, os aspectos de generalização de uma solução para várias coisas, eles não tiveram muito sucesso. praticamente aquelas soluções que são tratadas de forma específica, essas que são realmente bastante promissoras e sempre deram alguns resultados. Uma outra característica também é a questão do aprendizado com o ambiente. Por que o aprendizado com o ambiente? Porque essa é uma das características que realmente diferenciam as máquinas que têm inteligência artificial de outras máquinas. A capacidade de aprender. E ela aprende com o seu entorno, aprende com os dados, com as entradas, com os sensores que nós disponibilizamos ali nos dispositivos. E, de certa forma, ela começa a fazer a sua atuação de maneira bem direcionada, de uma maneira customizada para aquilo ao qual ela se propõe. E o aprendizado tem essa característica de ser individualizado, de ele acontecer de forma pontual e, por isso, que um determinado dispositivo pode aprender bem sobre determinadas características e, em função disso, ele pode vir a fazer inferências posteriores. Então, nós conseguimos colocar, nós, como seres humanos, conseguimos colocar numa máquina, num dispositivo, a capacidade de aprender sobre o seu ambiente. E isso torna o seu funcionamento bem melhor, bem mais flexível, de uma forma até que ele consegue se atualizar com relação a mudanças que vêm a acontecer nesse ambiente. E essas máquinas acabam sendo bem mais adaptadas à forma como nós estamos lidando com as coisas, com as situações do nosso dia a dia. Nós podemos dizer também que há o desenvolvimento de estruturas cognitivas. E, com certeza, esse aprendizado, ele precisa ficar armazenado em algum lugar, em algum dispositivo. Então, hoje, nós abstraímos, com relação àquilo que nós temos nas nossas redes nervosas, abstraímos o conceito de neurônio, e nós temos os neurônios artificiais que permitem com que esse conhecimento seja armazenado dentro das máquinas, dentro dos dispositivos. Então, de certa forma, o desenvolvimento de estruturas cognitivas, que era algo eminentemente humano, também a gente pode dizer que isso está acontecendo artificialmente dentro dos dispositivos que têm inteligência artificial. E essa questão de orientação a metas e objetivos, ou seja, você tem alguma coisa em mente quando você quer resolver um problema onde você tem à mão alguma inteligência artificial. Então, há sempre essa orientação a metas e a objetivos. Então, essas seriam características que, de maneira geral, existem na inteligência humana e que elas são, de certa forma, trazidas para os dispositivos. Elas são abstraídas de maneira que a gente consegue, hoje, colocar nos nossos dispositivos essas características que ele pode, então, também desempenhar. Uma definição de inteligência artificial, até nós temos os dois autores que são autores eminentes na área de inteligência artificial, que é o Stuart Russell e o Peter Norvig, eles colocam que nós não temos uma maneira única de definir inteligência artificial. Nós podemos fazer uma definição, até mesmo considerando a forma de pensamento e considerando como que, digamos, esse... como que é a característica referente a pensar ou agir. Então, conforme pensamento ou ação, que pensamento, nós podemos ter, por exemplo, um software que apenas tem algum processo de pensamento ou a ação, a gente já visualiza, por exemplo, um robô, que ele vai executar uma determinada ação fisicamente no ambiente. A questão de pensamento, ele vai ficar muito próximo daquilo que o ser humano pensa, da forma como o ser humano pensa, ou ele vai ter uma espécie de racionalidade, ou seja, até mesmo a forma com a qual os computadores pensam, é uma forma binária de tomada de decisão, que pode, daí, também evoluir um pouco mais. Então, com relação a isso, nós podemos classificar inteligência artificial de quatro formas. Nós podemos dizer que são sistemas que pensam como seres humanos, ou são sistemas que pensam racionalmente, se a gente não quer chegar no nível de pensamento do ser humano. Ou sistemas que agem como seres humanos, ou sistemas que agem racionalmente. Um sistema que age como um ser humano, nós já temos hoje robôs que se parecem muito com seres humanos, e que já fazem algumas tarefas que são muito parecidas, muito antropomórficas, digamos assim, mas existem aqueles sistemas nos quais a gente não quer uma exigência muito grande. Por exemplo, os próprios aspiradores que nós usamos em casa, são sistemas que vão agir racionalmente. a tendência é que a gente vai pensar que aquele robozinho que está andando ali limpando a casa, ele tem alguma mente ali por trás enquanto ele está fazendo a sua tarefa, a gente atribui a ele que ele possui alguma inteligência, e ele então está fazendo ali essa tarefa, tem essa inteligência colocada dentro dele pelo qual ele desempenha então as suas tarefas. E também nós temos aí uma série de controvérsias com relação ao próprio campo de desenvolvimento, a própria comunidade científica, porque quando a gente fala sistemas que pensam como seres humanos, alguns cientistas dizem que os computadores eles realmente estão pensando de alguma forma. Enquanto nós somos seres pensantes onde a nossa estrutura física é baseada em carbono, um computador ele está pensando e a estrutura física dele é baseada em silício, mas por isso mesmo, por ser construído de uma outra forma, por ter chips que estão ali interligando, ele não deixaria na visão desses cientistas de estarem pensando também. Agora, tem uma outra parte da comunidade científica que diz que não, o máximo que nós vamos conseguir com computadores é simular a forma como o ser humano pensa, e aí essa simulação nós vamos colocar dentro dos computadores. então essa é uma diferença do que aquilo dentro da inteligência artificial, a gente chama de inteligência artificial forte ou inteligência artificial fraca. A inteligência artificial forte não tem nada com relação a ser mais forte ou menos forte ou digamos com uma força mais potente ou não, mas é justamente por isso. Porque a forte os cientistas dizem que as máquinas já estão pensando, a fraca não, a fraca diz que é só simulação que está acontecendo. E aí a gente tem essa divisão na comunidade científica de maneira que isso de certa forma também não vem em detrimento àquilo que está sendo desenvolvido em termos de tecnologias, em termos de novos algoritmos, de novas metodologias que estão utilizando a inteligência artificial como base de uma maneira ou de outra o campo ele avança e avança bastante. nos últimos anos tem avançado muito, nós podemos esperar que nos próximos cinco ou dez anos nós vamos ver ainda muita coisa acontecendo, diferente do que nós temos hoje. Quando a gente fala, por exemplo, na inteligência artificial, tentando trazer um pouco agora para a área da medicina, então a gente pode dizer que a inteligência artificial tem aí um caso de amor, digamos assim, com a medicina já de longa data. a inteligência artificial, as primeiras soluções, elas surgiram com aquilo que a gente denomina de sistemas especialistas. Dentro da área da inteligência artificial, os expert systems foram um dos primeiros sistemas que surgiram e na época que surgiram não havia o aspecto nessa questão da aprendizagem de máquina ainda estava muito incipiente, mas os expert systems, eles foram uma primeira proposta para poder mostrar que a inteligência artificial realmente ela tinha algo significativo e que dentro da área da medicina ela poderia também ter um impacto com relação a algumas áreas onde elas fossem aplicadas. Hoje, dentro da inteligência artificial, a gente costuma utilizar como uma das experiências, dos experimentos clássicos que foram feitos, o sistema Maisim, que foi um sistema desenvolvido na Universidade de Stanford, que a ideia era fazer com que o sistema pudesse inferir em cima de algum diagnóstico doenças de cunho bacteriológico e o sistema trabalhava lá com um esquema de regras, então eles programavam as regras, o conhecimento precisava ser programado e com um conjunto de 500, 600 regras ele tinha condições de fazer acertos inclusive até melhores do que médicos atuando individualmente no diagnóstico e isso foi muito significativo porque essas experiências acontecem ainda no início da década de 1970 e isso então colocou trouxe a IA de algo de alguma coisa assim de um âmbito mais experimental para algo que poderia realmente ter impacto na realidade então essas primeiras soluções nós podemos dizer que elas foram muito interessantes para começar a sensibilizar a área para essas inovações que nós poderíamos ter com o advento da inteligência artificial dentro de várias áreas uma delas inclusive sendo a medicina e eu estou colocando inclusive nesse slide ali um artigo de revisão que mostra por exemplo para diagnóstico de infarto do miocárdio sistemas especialistas que foram desenvolvidos que pode ser encontrado aí para quem quiser depois dar uma olhada um pouco mais a fundo porém o que a gente afirma é que essas primeiras soluções a desvantagem delas é que elas eram ineficientes porque elas exigiam um processo de classificação de categorização de extração de conhecimento muito grande muito custoso para poder gerar um conjunto de regras para poder permitir que as máquinas pudessem fazer inferências sobre alguma determinada área sobre alguma determinada doença então o custo era muito alto e digamos isso permanece por determinado tempo até mais ou menos na década de 80 de 90 nós temos aí com o advento dos microcomputadores do processamento sendo feito cada vez em processadores com um alto nível de integração as redes neurais começaram a ficar mais começaram a se desenvolver e começaram a permitir a construção de redes mais complexas e começou a permitir o aprendizado em um nível maior porque se a gente coloca o aprendizado a máquina para aprender a gente consegue resolver então esse problema da extração e inserção desse conhecimento dentro dos dispositivos para que eles possam então trabalhar a tomada de decisão trabalhar a sua inteligência então a gente tem dentro desse aspecto a inteligência artificial ela sempre foi digamos assim uma solução nos anos finais ali do século XX mas com o século XXI é que realmente a gente consegue ter esse grande avanço acontecendo e hoje a gente já pode ver muitos dispositivos sendo colocados e alguns estudos inclusive bastante aprofundados com relação a esses aspectos então está aí a inteligência artificial no século XXI realmente ela muda o quadro ela traz uma mudança de paradigma nós podemos dizer como eu afirmei para vocês há uma convergência de coisas acontecendo e vocês devem estar vendo que a gente está falando de inteligência artificial e muitos dos conceitos que provavelmente nós estamos aí tratando hoje eles já existiam há muito tempo as redes neurais artificiais elas já são lá da década de 60 para vocês terem uma ideia porém naquela época não se tinha tecnologia para poder fazer a implementação disso e só ali no final do século XX no início do século XXI é que nós conseguimos ter máquinas apropriadas para poder fazer esse processamento acontecer e uma das coisas também que acaba impactando nessa questão desse desenvolvimento é que nós temos hoje tecnologias muito fortes em termos de processamentos processamento de imagens a tecnologia de construção dos processadores as chamadas GPUs eles conseguiram fazer com que a gente tivesse um alto grau de paralelismo dentro dos processadores o que aumentou em muito a capacidade de processamento e dessa forma também aumentou a velocidade de processamento às vezes alguns algoritmos os algoritmos tinham que ficar treinando durante horas ou mesmo durante dias para poder fazer um determinado aprendizado de máquina e isso a gente tem hoje uma redução muito forte hoje nós conseguimos fazer esse treinamento em pouco tempo digamos assim em minutos ou até mesmo aqueles treinamentos um pouco mais custosos em termos de horas e as GPUs foram importantes elas impactaram nesse no desenvolvimento dessas máquinas que agora podem fazer um processamento bastante significativo uma outra coisa também é a quantidade massiva de dados que estão sendo gerados na internet e que isso de certa forma também exige que nós tenhamos máquinas que possam estar processando todos esses dados o ser humano hoje já não tem condição nenhuma de estar fazendo uma análise diretamente a respeito daquilo que tem daquilo que está vindo que está sendo gerado dentro da internet e hoje de certa forma nós precisamos dos computadores para poder trabalhar e de computadores inteligentes que tenham algoritmos inteligentes que consigam processar para a gente poder tomar as decisões num ambiente cada vez mais inóspito em termos de quantidade de informações em termos de incertezas inclusive então a gente não apenas texto mas hoje a gente pode fazer também análise de áudio de vídeo de uma maneira bem eficiente e aí nós em função disso nós podemos ter aí diferentes tecnologias que podem surgir e hoje até a gente pode colocar essas tecnologias dentro dos dispositivos que não apenas eram computadores possantes há alguns anos atrás mas até mesmo dentro dos celulares dentro dos notebooks hoje a gente já consegue fazer aí um processamento bastante adequado então o quadro que a gente tem é muito positivo nesse nosso início de século XXI e a tendência é ficar cada vez mais não podemos esquecer aí que hoje o paradigma da computação já está em transição nós vamos daqui a pouco chegar aí aos computadores quânticos e eles vão ter uma capacidade maior de processamento inclusive e isso pode mudar o quadro daqui a 5, 10 anos a gente pode ter alguma coisa bem diferente acontecendo aí dentro da área de tecnologia hoje nós podemos falar inclusive da inteligência artificial aumentada por que aumentada? porque a gente já não pensa na inteligência artificial fazendo a coisa sozinha fazendo uma tarefa tendo que resolver algum problema de maneira solitária há essa espécie de parceria porque o ser humano a gente pode dizer que ele ainda é bom em algumas coisas em tomadas de decisão então a inteligência artificial ela sendo boa numa capacidade de processamento de velocidade de tomada de decisão em determinados âmbitos então isso enseja o surgimento de uma parceria homem-máquina então alguns até falam alguns cientistas como Ray Kurzweil por exemplo ele fala a respeito da convergência que pode acontecer da singularidade do surgimento no futuro de uma singularidade onde o ser humano e a máquina eles vão estar totalmente mesclados o ser humano vai poder a partir de interfaces fazer com que o seu cérebro seja conectado diretamente a dispositivos e começar a fazer coisas e pensar junto com a máquina então há esse aspecto da singularidade mas a gente não precisa nem chegar a tanto ainda a gente pode falar em termos dessa parceria e existe um foco na questão do papel assistivo que a inteligência artificial pode ter e aí isso pode realmente agregar muito as tomadas de decisões hoje nós podemos por exemplo em várias áreas por exemplo a própria medicina a própria área de direito a tomada de decisão com um nível de informações já bastante direcionado a partir de um assistente inteligente já pode digamos assim facilitar muito o caminho facilitar muito a execução de determinadas tarefas dentro dessas áreas então a inteligência artificial ela é muito boa nessa questão da redução dos erros e o desenvolvimento desse trabalho que seria rotineiro então ao invés de ocupar uma pessoa num trabalho que seria de rotina a própria inteligência artificial pode se encarregar de fazer isso pode melhorar a interação com clientes serviços para os cidadãos e cuidados com os pacientes de forma geral dentro da área de saúde uma coisa bem interessante que nós estávamos comentando até a respeito da robótica dentro da medicina o robô quando está o robô na realidade ele não desenvolve a tarefa de maneira autônoma por enquanto ainda não mas ele não desenvolve de forma autônoma ele é comandado ali pelo cirurgião que faz ali a movimentação necessária e uma coisa muito interessante é que o robô ele tem ali nos seus algoritmos até digamos dispositivos na questão de segurança porque caso por exemplo o cirurgião ele tem algum espasmo involuntário ali né em algum movimento que ele faça involuntariamente o robô filtra isso né de maneira que ele não passa isso ali para o tecido para a cirurgia que ele está ali desempenhando então são coisas assim são situações assim que a gente identifica agora digamos digamos assim num futuro mais a curto prazo acontecendo né a inteligência artificial sendo realmente assumindo um papel assistivo e aí ela consegue dar esse papel de eficiência mas a gente ainda não deixa de ter aquele toque humano nas tarefas nas atividades o senso comum né ainda estando presente ali ou seja nós não vamos largar diretamente para a máquina fazer tudo de uma maneira automática né mas isso é algo que digamos alguns tem uma posição outros já acham que é questão de tempo até que a máquina venha a fazer algumas coisas realmente sozinha tá mas estamos falando aí que esse é um conceito a inteligência artificial aumentada ela pode realmente ser aí uma alternativa ao invés de a gente pensar em inteligência artificial subjugando o ser humano né ou alguma coisa desse tipo na realidade ali a gente pode identificar muito bem esse exemplo de parceria né essa sugestão de uma parceria entre homem e máquina bom vamos falar um pouquinho agora sobre redes neurais artificiais entrando um pouquinho agora dentro da área de IA que é especificamente o que nós vamos o nosso foco que é então a área de redes neurais artificiais que depois desemboca no machine learning e no deep learning as redes neurais artificiais então elas são abstrações a gente pode dizer que nós quando criamos os algoritmos a gente abstraiu do neurônio aquele comportamento que o neurônio tem de fazer a geração lá do spiking a partir da alimentação de sinais que acontecem nos seus dendritos e depois ele faz esse spiking acontecendo ali através do seu axônio então a abstração disso é claro que vai acontecer muitas atividades dentro do neurônio a ação neuroquímica que acontece dentro dele também isso também faz lá parte do contexto de funcionamento do neurônio biológico mas só com essa abstração do spiking a gente já tem já consegue criar redes neurais que fazem classificação que fazem predição de uma forma assim muito precisa com muita acurácia em diferentes áreas onde a gente necessite de processamento de sinais e nós costumamos colocar esses neurônios então eles em camadas com vários neurônios ali para cada camada e a ideia da rede neural artificial é que a gente possa fazer no sentido da entrada para a saída a alimentação de um sinal que precisa ser aprendido pela rede neural esse sinal então depois ele é comparado ali com as saídas as saídas elas geralmente elas são colocadas a partir de amostras então nós ensinamos a rede neural a fazer uma espécie de classificação a partir do que a gente fornece e da entrada para a saída a gente faz essa alimentação e a rede ela aprende da saída para a entrada fazendo mecanismos de feedback atualizando as sinapses ou seja as conexões entre os neurônios de maneira que cada vez que ele vai fazendo esse processo da entrada para a saída ele vai fazendo isso de forma cada vez mais precisa cada vez melhor então ela inclusive nós vamos dotar a nossa rede neural de capacidade para ela inferir sobre amostras pelos quais nunca foram apresentadas para ela antecipadamente mas ela vai conseguir nos dizer alguma coisa ela vai conseguir classificar com um certo grau de precisão e essa é uma das grandes vantagens das redes neurais artificiais aí dentro do que nós temos dentro da área a gente pode seguir digamos assim e até uma sequência histórica nós vamos ver que a partir das redes neurais artificiais e também de outras de outros mecanismos de outros algoritmos nós temos aí o surgimento da área do machine learning do aprendizado de máquina até algumas áreas por exemplo na própria estatística o pessoal até fica um pouquinho bravo quando a gente fala a respeito do machine learning ter surgido aí com a questão das redes neurais porque antes em estatística a gente tinha também alguns algoritmos que faziam o aprendizado mas é com a rede neural artificial com as redes neurais artificiais que a gente tem realmente isso acontecendo de uma maneira bastante significativa e a área da inteligência artificial que lida que permite que os computadores então aprendam uma tarefa usando dados em vez de ele ser programado então ele vai aprender dos dados e isso é uma coisa bastante significativa porque um dispositivo um algoritmo de machine learning ele vai aprender com base em evidências essas evidências estão colocadas lá nos dados se os dados eles são bem estruturados eles têm ali realmente uma capacidade de nós dividirmos de classificarmos de uma maneira adequada nós seres humanos olhando os dados olhando os atributos e vendo e é possível de fazer classificação a máquina tem condição de aprender isso de uma forma perfeita e até vai classificar melhor do que o ser humano faz a maneira como o ser humano faz então a gente pode ver que o machine learning por exemplo ele pode usar vários dados de entrada não apenas dados por exemplo vindo de sensores biomarcadores mas pode vir de várias outras fontes que podem ser alimentadas para poder aumentar a precisão das tarefas que precisam ser desempenhadas então a gente pode falar por exemplo de pesquisa clínica também que é feita das notas médicas dos registros eletrônicos que vão acontecendo ali do monitoramento dos pacientes e tudo isso pode ajudar a alimentar a fazer com que a máquina aprenda e ela possa dizer alguma coisa a respeito daquela proposta que nós estamos colocando para que ela desempenhe então hoje procedimentos médicos utilizando o machine learning está evoluindo bastante e nós podemos dizer que essa grande área que o machine learning até está ajudando a surgir que é a ciência de dados ela também pode ser muito significativa para essa questão de trazermos o aprendizado de máquina para os dispositivos dentro da área da medicina para também fazer ajudar nessa ideia dentro do acompanhamento da condição do paciente muito bem então dentro do machine learning a gente evolui para o deep learning e o deep learning então nós podemos dizer que digamos quando nós elevamos as redes neurais a um determinado patamar de complexidade de alta complexidade aonde agora as redes elas tem certas características de construção que elas podem fazer realmente muitas tarefas próximas de classificação próximas que o ser humano está fazendo as redes neurais artificiais puramente as redes neurais artificiais quando elas aprendiam elas aprendiam meio que um modelo de caixa preta se você pegasse e tentasse bater o olho ali nas sinapses para ver como é que ela estava aprendendo a fazer por exemplo a diferenciação de um sinal é praticamente ininteligível para o ser humano olhar aquilo e ver como é que ela está aprendendo mas ela aprende e ela faz por causa da construção do algoritmo o deep learning agora ele tem condição de fazer com que esse conhecimento comece a sair da caixa preta e a ideia do deep learning é que a gente vai utilizar ainda as redes com aprendizado mas as redes neurais utilizando o deep learning elas vão começar a utilizar outras características também se nós por exemplo analisarmos o nosso sistema visual a forma como o sistema visual depois ele se conecta ao nosso cérebro as regiões que fazem o processamento da visão a gente identifica muita redundância muito processo muitos neurônios fazendo a mesma coisa dentro desse processo então existe um benefício em função dessa redundância porque a quantidade de neurônios digamos muito maior para se fazer uma determinada tarefa permite que a gente resolva certos problemas de problemas por exemplo de variação porque você pegar uma imagem de uma pessoa uma foto por exemplo de uma pessoa de uma imagem onde essa imagem está num certo sentido no instante em que você vira a imagem já é uma outra imagem então quando nós temos por exemplo o nosso sistema visual ou até mesmo a gente pode programar uma rede de deep learning a rede de deep learning ela pode fazer com que esse processo fique invariante a rotações invariante a translações de maneira que qualquer imagem aonde esteja digamos as coisas deslocadas ali ela consegue fazer a identificação a classificação daquela imagem então por isso que a gente faz hoje dentro do deep learning nós temos aí uma série de conceitos que a gente reproduz essa redundância e nós já conseguimos ver que ela consegue então dividir as tarefas sendo feitas ali né dentro do processo ali dentro da arquitetura da maneira como ela é construída esse aqui é um diagrama bastante interessante que mostra que ajuda a mostrar como que a área da inteligência artificial através desses desenvolvimentos que estão sendo feitos como que ela está relacionada com a área da medicina de uma maneira geral porque nós podemos ver ali a inteligência artificial de uma maneira mais abrangente depois nós temos o machine learning que é a capacidade de aprendizado e o deep learning o aprendizado profundo eles tendo aí digamos influência por exemplo dentro da área da pesquisa médica ou mesmo da prática clínica onde a gente tem ali uma série de dispositivos de automação de tomada de decisão que permite que se faça esse tipo de coisa e ainda a própria junção ali com a área da estatística padrão que também pode ser utilizado aí nesses dispositivos que daí eles são construídos de uma forma híbrida que tem conhecimentos então de várias áreas aí que vem e contribuem para esse uso então esse esse diagrama que inclusive eu deixo citado aqui o artigo da onde ele foi colocado para que ele mostre aí como é que o deep learning hoje ele está aí dentro da medicina cardiovascular como que ele está inserido de uma forma geral nesse campo então o conceito de rede convolucional é uma das redes mais utilizadas hoje em deep learning quando vocês verem ali a sigla CNN né essa sigla se refere então a rede neural convolucional que é justamente essa rede que trabalha com esses aspectos de invariância que usa muito da sua arquitetura para tirar vantagem aí da estrutura espacial de onde as coisas estão então colocadas e existem várias ideias que são inclusive né abstraídas da forma como a gente trabalha por exemplo no processamento do campo visual por exemplo campos receptivos locais pesos compartilhados camadas de aglutinação então nós temos toda essa diferenciação dentro de uma rede de deep learning que é essa rede a CNN a rede convolucional que ela permite então o aprendizado de diferentes tarefas ok existem diferentes formas de nós treinarmos uma rede neural uma das formas mais utilizadas é a aprendizagem supervisionada aprendizagem supervisionada a gente pode traduzir como aprendizagem com um professor então a rede o que vai acontecer nós temos dados pré-classificados por exemplo nós temos aqui uma rede uma rede neural uma máquina que precisa então ser treinada e nós temos aqui estamos fornecendo diferentes sinais de maneira então que ela vai ter que ver se aqueles sinais já significam por exemplo uma fibrilação atrial ou não indicam isso então o que acontece a partir de dados que já estão pré-classificados ela vai ter condições depois de analisar aqueles dados de entrada e poder depois especificar sobre um determinado uma determinada ação que esteja ali acontecendo e depois o que acontece a gente treina a máquina e um momento posterior nós vamos testar e nós vamos testar com dados aqui que nós não colocamos durante o treinamento e aí ela vai classificar de acordo com o nível de acurácia que a gente possa ter treinado e ela pode depois dizer que realmente se trata de uma fibrilação atrial ou não ou de repente pode acontecer algum erro de classificação mas a tendência é que quanto mais nós treinamos as redes quanto mais nós vamos treinando melhor ela vai classificando com mais acurácia ela vai fazendo então as suas tarefas aqui só um exemplo também mostrando como uma rede neural artificial para fazer essa classificação o que a gente faz na realidade a gente alimenta depois os sinais de ECG dentro de uma rede de neurônios de entrada e nós vamos alimentar de forma a que isso fique digamos nós chamamos ali de alimentação no sentido temporal nós vamos alimentando a rede e aí em função dessa alimentação aqui que nós fazemos ela vai treinando as camadas ocultas de neurônios vai moldando aqui as sinapses de maneira que nós vamos ter depois dois neurônios onde o neurônio de saída ele vai ser respectivo a por exemplo não ter lá a AF ou ter a AF ter a fibrilação atrial então inicialmente nós treinamos e nós vamos colocar aqui casos que já existam e depois nós vamos só colocar aqui o sinal sendo alimentado e em função do aprendizado anterior ela vai inferir se há ou não a fibrilação atrial acontecendo tem também a aprendizagem não supervisionada que a aprendizagem não supervisionada não há digamos assim um professor ali por trás ensinando então a ideia é utilizar a aprendizagem supervisionada para fazer digamos uma uma pré-classificação uma classificação sobre dados por exemplo que estão sendo informados que ainda não foram classificados que ainda não há alguma classificação existente neles então é um primeiro passo para poder fazer identificação de padrões então existem algoritmos de aprendizagem não supervisionada análise de cluster por exemplo que permite que se faça uma primeira pré-classificação uma orientação a determinadas áreas de maneira então que ela consegue depois ter digamos uma divisão ali em regiões sobre determinadas características determinados atributos que ele consegue então diferenciar então aqui a gente pode dizer que ele é um aprendizado mas ele é um aprendizado mais emergente vejam que tudo continua ainda acontecendo orientado a dados né mas é um aprendizado de uma forma mais emergente que acontece nessa questão da aprendizagem não supervisionada e a gente tem ainda a questão da aprendizagem por reforço que daí nós colocamos lá por exemplo o nosso agente né que ele precisa ter ali nós precisamos fazer com que ele aprenda sobre determinada tarefa então esse agente ele vai escolher algumas ações e a partir do feedback dessas ações nós vamos dizer né que esse feedback ele foi positivo ou foi negativo e ele começa então a reforçar aquelas ações nas quais ele teve um feedback positivo e começa a diminuir aquelas onde teve um reforço negativo ou seja ele não aprende apenas num determinado momento quando a gente faz ali com a rede supervisionada mas ele vai aprendendo ao longo do tempo utilizando a aprendizagem por reforço aqui mostrando né a respeito do impacto do design de redes deep learning na aprendizagem então geralmente a aprendizagem nós podemos representar ela como se fosse uma curva e geralmente ela é uma curva uma parabólica onde nós temos por exemplo um conjunto de sinapses começando em valores altos e na medida em que a gente vai fazendo o aprendizado acontecer ela vem descendo até chegar num nível mínimo de erro então o mínimo de erro aqui é aquilo que a gente deseja que ela aprenda e um dos desafios dentro de redes neurais artificiais é a gente fazer com que os passos da aprendizagem é um parâmetro que a gente coloca lá a taxa de aprendizagem essa taxa de aprendizagem seja programada num nível tal que esse aprendizado ocorra de maneira suave porque dependendo se a gente colocar uma taxa de aprendizagem por exemplo inadequada a gente pode fazer com que a rede fique circulando digamos ali entre vários valores de sinapses e ela nunca venha a convergir para um mínimo erro então a gente fala no jargão de redes neurais que ela vai trabalhar em cima de uma superfície de erro aonde o processo de treinamento ele é um processo de minimização dessa descida para chegar até aonde existe uma curva do menor erro possível então esse de forma geral é o mecanismo que nós temos em redes neurais artificiais que depois acaba se repetindo em machine learning e também em deep learning aqui uma outra visualização como a gente consegue fazer por exemplo a separação a classificação em dados que tem uma característica realmente não linear então essa característica não linear geralmente o que se faz é colocar a representação que nós temos em uma representação com uma dimensão maior e aí em função dessa representação com dimensão maior nós conseguimos então utilizar superfícies ou a gente denomina de hipersuperfícies que podem daí fazer a divisão do espaço e podem daí fazer uma classificação mais adequada e permitem que se ocorra uma classificação dentro desse processo com dados por exemplo que até não conseguiam ser separados linearmente então as redes de deep learning elas também proporcionam esse aspecto nós temos também que dentro do treinamento fazer a ideia do compromisso entre o desvio e entre a variância porque muitas vezes a gente pode treinar uma rede tão bem para os nossos dados como esse caso aqui que dê 100% por exemplo no conjunto de treinamento mas ela vai dar muito evo depois no conjunto de teste então existe uma relação de compromisso que nós temos que chegar ali no treinamento de forma que a gente consiga treinar com o conjunto que foi colocado ali pelo professor para a rede e que ela depois com os dados novos ela consiga também ter um nível adequado com o máximo de acuraça possível para poder fazer a classificação acontecer aqui colocando também ilustrando para vocês um fluxo de processo de deep learning para medicina cardiovascular a respeito aqui dos dados de entrada vindo digamos aqui dos mil barcadores inclusive imagens imagamento há uma digamos uma fase que a gente faz a preparação desses dados preparar eles para que eles possam ser treinados depois dentro de uma rede de deep learning uma rede de convolucional por exemplo então procede-se a avaliação dos modelos que foram alcançados depois há essa generalização e depois a gente coloca isso diretamente para fazer os testes clínicos e aí a rede aqui ela pode ter vários outros tipos de algoritmos colocados para poder fazer esse treinamento acontecer eu estou colocando aqui para vocês também que fica à disposição aí nesses slides exemplos de bancos de dados onde esses bancos de dados geralmente quando você trabalha uma proposta de machine learning ou deep learning você já vai em bancos de dados que já existem e você trabalha com esses bancos de dados até para poder fazer a comparação entre os diferentes modelos que estão sendo construídos de maneira que a gente consiga depois propagar para a comunidade acadêmica através das publicações como que em cima dos mesmos bancos de dados os modelos estão conseguindo fazer as suas inferências então são cinco modelos que eu coloquei aqui existe uma série de modelos vocês podem depois dar uma olhada nos artigos das referências exemplos de deep learning quem quiser por exemplo já olhar ali alguma coisa sendo desenvolvida utilizando a linguagem Python ou já querer partir para uma prática com relação a esses aspectos também coloco aqui nesse quadro alguns algoritmos que foram desenvolvidos e disponibilizados para serem baixados e depois poderem ser trabalhados dentro da área e aqui eu estou colocando para finalizar o deep learning por exemplo usando ECG diferentes trabalhos que foram feitos na comunidade acadêmica para diferentes aplicações como detecção de arritmia detecção de fibrilação atrial classificação dos sinais do complexo QRS do ST segmentação LV ou segmentação RV também coloquei aqui como que foram implementadas essas redes e o nível de acurácia que conseguiu se chegar com esses digamos com essas aplicações então aqui vocês podem ver que realmente o nível de acurácia que pode ser alcançado ele é realmente muito grande muito significativo em alguns casos a gente pode identificar aqui até chegando a 97 98% de acurácia o que realmente mostra que as redes são bastante robustas no sentido de classificação e colocando aqui algumas considerações finais a respeito dessa palestra que eu tive que fazer de uma forma bastante rápida para vocês mas há então essa tendência do desenvolvimento da inteligência artificial para a inteligência artificial aumentada no sentido de ter uma parceria homem-máquina para poder fazer o desenvolvimento das tarefas a computação de melhor performance isso aí vai permitir que a gente tenha mais soluções de deep learning em tempo real o uso de GPUs a disponibilidade crescente de bibliotecas com mais recursos e com flexibilidade de análise inclusive incluindo imagens e também isso aí mostra a necessidade de formar e qualificar os profissionais para poder fazer toda essa análise e todo esse trabalho com essas redes neurais artificiais com o deep learning de uma maneira que isto realmente possa ser assimilado possa ser agregado à área e os profissionais eles tenham condições de realmente utilizar isso de uma maneira significativa e com certeza aumentando a qualidade do trabalho a ser desenvolvido aqui estão as referências algumas das referências com os links inclusive e eu agradeço a vocês a oportunidade por fazer essa palestra aqui e fico aí à disposição do comitê organizador para alguma coisa alguma pergunta doutor Luciano obrigada mais uma vez pelo todo conhecimento que você compartilhou aqui hoje com a gente foi muito enriquecedor a palestra devido ao tempo eu vou selecionar esse que foi mais questionado assim a gente teve várias perguntas e tudo mas aí assim que eu vi que a principal questão foi a respeito de dos pontos negativos que a inteligência artificial pode trazer tanto para o paciente quanto às vezes para o próprio profissional médico como por exemplo um desemprego ou algo do tipo são questões que nós estamos aí face a isso que está acontecendo inclusive em outras áreas mas nós podemos dizer que como esses acontecimentos recentes primeiro vendo sobre essa questão aí dos aspectos negativos que podem acontecer tudo é baseado em dados toda atividade que a gente faz ali utilizando redes neurais artificiais deep learning tudo é baseado em dados e se esses dados não são bem tratados então não há uma rede neural que vá fazer digamos assim algum milagre para poder realmente fazer a sua tarefa de forma adequada então o processamento desses dados a preparação desses dados realmente ela tem que ser muito criteriosa para que os computadores para que os algoritmos possam nos dizer alguma coisa e possam realmente ser de utilidade com relação a essa questão as pessoas sempre se preocupam com as máquinas substituindo os seres humanos essa é uma pergunta que realmente vem aí sempre quando nós falamos a respeito disso olha forçosamente tende a acontecer digamos assim no curtíssimo prazo essa substituição em função de que muitas vezes isso ajuda a reduzir custos o problema é que há essa questão de formar recursos humanos em uma velocidade rápida de maneira a dar conta da quantidade de novas funções que podem aparecer em função desse desenvolvimento da tecnologia então esse é um dos grandes desafios nós temos a capacidade de podermos gerar essa possibilidade de que os recursos humanos eles consigam ser formados em uma velocidade adequada para dar conta dessa velocidade da inserção dessas tecnologias dentro das diferentes atividades que nós estamos desenvolvendo então em curto prazo a gente sempre vê essa questão aí do desemprego acontecendo mas em longo prazo nós vemos que há essa inovação acontecendo dentro da área e que demanda novas funções para serem feitas e isso de uma maneira geral tem que acontecer porque senão até o próprio desenvolvimento da tecnologia não acontece de uma maneira adequada da maneira como digamos assim a comunidade espera né então é dessa forma que a gente pode estar colocando isso Ana Paula esses são desafios né não há digamos assim uma resposta única fechada para isso mas a gente sabe mais ou menos o direcionamento que isso tem que tomar entendi foi muito esclarecedor doutor Luciano muito obrigada mais uma vez a palestra foi ótima e então pessoal nós estamos encerrando a palestra e aí e aí e aí e aí